Fala meus queridos, beleza? Se você não me conhece, sou o Denis LePaulo do canal Denis Motorista de Aplicativo O canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo sem mimimi E mostrando a real, a verdade, beleza? Sem iludir ninguém E hoje eu vou estar fazendo o meu trabalho aqui e mostrando pra vocês como é trabalhar com o destino infinito, galera Como é trabalhar com o destino infinito na prática De repente você não sabe, de repente você sabe, tinha esquecido E eu vou mostrar pra você aqui, tá? Eu tô indo em direção ao posto de gasolina para abastecer o meu carro E aí eu vou mostrar pra vocês também quanto é que eu estou pagando para abastecer esse carro aqui Com um cilindro de 16 metros cúbicos E aí eu convido a você assistir o vídeo até o final E depois você dizer pra mim se foi bom ou não o meu dia de trabalho hoje Dia 29 de junho de 2021 Fim de mês Com frio Tá muito frio Tá muito frio aí aonde você mora Mora, aonde você está assistindo o vídeo tá frio aí Porque aqui tá frio demais da conta E aí eu convido você a assistir o vídeo até o final Beleza? Aí galera, ó Já coloquei o destino, tá? Coloquei aqui Barra da Tijuca Vou estar começando às 2 horas, às 2 horas e 38 minutos A odômetro zerado E aí vamos aguardar aqui a primeira chamada Pra gente mostrar a vocês como é que funciona o destino infinito, tá? Vamos ficar na guarda aí Tocou a primeira Uber Flash O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Botar pra cima Três tracinho Excluir o destino E desliga Você pode muito bem não desligar Mas se você é desligado Você não corre o risco de pegar Alguma viagem para outro lugar que você não queira De repente voltando pro mesmo lugar onde está Entendeu? Aí depois a gente volta Pra mostrar novamente, tá? Como é que ficou lá o destino Vambora E a minha entrega é Essa aqui, ó Entregar As chaves Será que é a chave do Sobuy? Vamos lá ver Já entreguei A chave do cara Era lá no Sobuy, eu mesmo Aí eu venho aqui, ó Setinha Vou colocar o destino Barra Olha só Permanece os meus dois destinos aqui Eu vou colocar Definir destino Então eu permaneço com os meus dois destinos E a gente vai Atrás da nossa próxima corrida E vamos fazer a mesma Coisa Tocou novamente, ó Aí o que a gente vai fazer? Vá para o local de retirada em Avenida Marechal Fonteneli Vem aqui novamente Excluir o destino Desligar E Dá início Então vocês estão vendo aqui Vou ligar aqui novamente o destino Ó Dois destinos Ainda Vou ligar E aí é só esperar a próxima corrida E aí A gente volta No final Porque eu não vou ficar mostrando todas as corridas assim E aí vocês vão ver quanto é que eu vou fazer no final Do nosso dia de trabalho hoje, tá bom? Fica com a gente aí até o final Já chegou até aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Já vai deixando aquele like Para fortalecer O nosso canal aí Valeu, galera Então, galera Chegando em casa agora Tá? Eu Chegando aqui 8 horas e 25 minutos Eu fiz pela Uber R$138,84 Eu fiz pela R$99 R$13 R$13 pela R$99 Com R$138 Dá R$140 R$151 R$152 Redondando, tá? Vocês aí aprenderam como Trabalhar com o destino infinito Como eu falei Trabalhei poucas horas, né? E eu vou mostrar para vocês aqui agora O detalhamento Das Viagens, né? Mostrar para vocês que eu não faço Nem Nem promo Nem polpa Não faço nada Disso Então eu vou mostrar Vou virar a câmera E vou mostrar para vocês Pela R$99 Já mostra aí, né? Duas Cracudinhas De R$6,50 Tá aí R$13 Certinho Aí eu vou vir aqui pela Ah, mas antes disso Deixa eu mostrar aqui Tem uns Uns completos aqui da Dá R$99 Maneiro, hein? Completo não, né? Recompensa Tá melhor do que a Uber Só que o problema É fazer essas corridas, né? Esse que é o problema Agora vamos lá para a Uber A Uber tá aqui, ó R$138 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 Com 10 viagens Aí eu vou mostrar para vocês aqui Ai, não Aí, ó R$39 Vim de lá de Honório Gurgel Aqui para Campo Grande X Ó O VIP X Ó, rapaz Ganhei R$10, cara Caramba Ganhei R$10 VIP Show de bola, hein? R$10, ó X X Até agradecer ele depois VIP Ah X X também Que foi um Levou uma chave Foi a primeira corridinha minha Foi o Uber Flash Levou uma chave Lá para o Subway Então é isso aí, galera Encerrar aqui o nosso vídeo Quero agradecer muito vocês aí Por ter assistido até aqui Peça encarecidamente Deixa aquele like Para fortalecer aí O vídeo Deixa um comentário Se você sabia mexer Com esse destino Ah, mostrar aqui o destino, né? Mostrar o destino para vocês Olha só Tem que mostrar, né? Ai, caramba Mostrar para vocês Mostrar para vocês Que eu continuo ainda Com meus dois Destinos Aqui, ó Vou clicar aqui Né? Ó Barra Vou botar aqui barra Aqui, ó Meus dois destinos Restantes Tá vendo? Como é que é bom? Que é maravilhoso? Então é isso aí, galera Se você Como eu falei Se você gostou Deixa no comentário Se você sabia Ou se não sabia Se lembrou você A trabalhar novamente Porque, poxa Só dois destinos É muito ruim Tá? Então é isso aí Minhas redes sociais Vou deixar por aí Se vocês puderem Segue a gente lá, manão E também os links Dos grupos Do WhatsApp Telegram E do Cadastro de Motorista Também Tá beleza, galera? Vou ficar por aqui Se você puder Poxa, ajuda muito Aí deixando aquele like Ou comentário Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Fui